Salve rapaziada, aqui é o Nid, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 16 dólares e hoje é dia de abertura de caixas aqui no site E mano, esse vídeo aqui vai ser mais um vídeo de dicas e abrindo caixas aqui com vocês do que fazer com pouco saldo Tamo com menos de 20 dólares aqui cara, e vamos tentar pegar um profitzinho, 16 dólares vai dar quanto em reais mais ou menos cara 16 dólares em reais vai dar mais ou menos, vamos ver na cotação atual, 16 dólares em reais Vou escrever aqui que não apareceu na barra de pesquisa rápida Dá 64 reais rapaziada, então vamos tentar aproveitar com essa grana aqui cara, pra ver o que a gente consegue fazer E ao decorrer do vídeo eu vou dando dicas pra vocês também E a primeira dica fundamental que eu dou pra rapaziada é observar os drops, como assim observar os drops? Aqui em cima do site tem essa fileira aqui dos drops da rapaziada Agora eu vou dar um exemplo, vamos supor que aqui nos drops apareceu o cara que ganhou uma skin de 200 dólares Na caixa de 4 dólares Não abra essa caixa, porque a chance de você ter lucro igual a ele ou de ter lucro pra pagar a caixa é bem difícil Então eu não recomendo você abrir uma caixa que o cara teve um lucro absurdo, tá ligado? Eu não recomendo E o que que eu recomendo? Por exemplo, você quer abrir, sei lá, Ubisoft, essa caixa de 2 dólares E não apareceu ela aqui, você não tá vendo nada dela, já tá uns 2 minutos olhando e não apareceu ela aqui em cima ainda Então, tenta arriscar mano, se você quiser abrir, obviamente E se você quiser ganhar um saldo a mais aqui no site, tem o meu código de bônus de 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês Que no caso é o Ninja 9, tá aparecendo aí na tela pra vocês, fechou? Que ele dá 25% de saldo a mais pra você Qualquer valor que você depositar, se você usar o Ninja 9, você recebe 25% a mais, fechou? E pra você utilizar ele é bem simples, cara, entrou aqui no csg.net, loga com a sua Steam Clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja 9 Vai dar 25% de bônus a mais no seu saldo aqui no site E se você utilizar o Ninja 9, preenche o formulário aqui da descrição do sorteio do Macaco 47 Aquamarine de 160 reais E pros 100 primeiros formulários feitos, eu vou mandar uma M4 a 4 Magnésio de 4 reais Ou seja, utilizou o Ninja 9, vai ganhar a skin de 4 reais, fechou? Então, mano, vamos tentar aproveitar com esses 16 dólares aqui Eu já tenho algumas caixas em mente que eu tava dando uns drops aqui no site A primeira caixa que eu vou abrir vai ser uma mais csgo.gg, cara Vamos ver o que a gente consegue fazer nessa caixa aqui O maior drop que pode vir aqui, cara O melhor seria as facas, né? Mas pode ser que venha alguma coisa mais cara Por exemplo, uma Vulcan de 100 dólares ou algo assim Deu 79 centavos pra ir na abertura Primeira abertura eu sempre falo, é só pra aquecer Vou abrir uma Battlestar, se não me engano é uma produtora de games, cara Essa é ela aí, nunca ouvi falar dela, cara Mas se não me engano é essa aí mesmo Vamos ver o que a gente faz aqui Se parar é top Parou, top, melhor do que ter passado, muito bom Opa, foi profit, rapaz, já na P250, Windshot E é outra coisa, dica também Teve lucro? Retira o item, tá ligado? Vou abrir uma da Ubisoft agora Só pra botar os 10 dólares ali pra gente Na verdade vai dar pra abrir mais uma caixinha top Vamos ver o que a gente faz Outra é por 250 Windshot Teria que vir muito caro agora pra ela pagar 1,15 de novo, belezinha, mano 1,54, eu vou tentar abrir uma Stricted, cara Já que tá 1,50, ela tá em 49 Vai sobrar exatamente 10 dólares ali pra gente, cara Ai, podia ter ficado nessa Guardia, né, velho Ficou, boa, ficou, ficou, ficou 1,11, melhor do que ter passado pra 12 Cara, tá com 10 dólares aqui Eu vou abrir uma Classfield Eu abria muito essa caixa antes de ser patrocinado Porque ela, pra ser uma das caixas baratas Ela é muito regular, cara Eu curto muito abrir essa caixa aqui Vem uma FleetFlock Ah, FleetFlock pode pagar até bem 2,34, ganhamos 2,99 Vou abrir mais uma dela, cara Que eu curto muito que essa caixa é muito regular, cara Se tu perde, perde pouco Se tu ganha, você ganha bem, tá ligado? A P90 é a Shallow Grave Vamos ver quantos dólares 1,48, agora perdemos um pouquinho Mano, tem 4 dólares Eu vou abrir uma Black Roll, cara Outra caixa que eu abria também Antes de ser patrocinado Bastante até Vamos ver o que vem agora pra gente Uma SSG Sirex, cara SG553 Sirex Vamos ver quantos dólares 3,83, muito bom Deu o Profit, cara Sobrou 1,99 aqui pra gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir 3, não dá Mas dá pra abrir 2 Da Beetle Beetles, dá? Eu vou falar Beetle, cara Pra não falar Beetle Não sei, não sei fazer essa pronúncia Vamos ver 44 centavos só, cara 44 centavos Sobrou 41 aqui pra gente Só deixa eu fechar aqui O Sony Vegas aqui Que eu tava renderizando o videozinho Vamos fechar ele aqui Pra não ficar lagando aqui no video Pra vocês Sobrou 41 centavos O que a gente faz agora? Eu vou abrir uma Mews Peak, cara A Mews Peakzinha Pode vir alguma coisinha maneira pra gente O melhor drop aqui, cara É a Aug Hot Hot Que pode vir de 100 dólares Que é a Factory New, cara Essa Snake Come eu nunca ganhei, cara Parou na Negev Main War 23 centavinhos Cara, a gente tá com quanto aqui, velho? A gente tava com 16 Terminou com 12 Ou seja, a gente perdeu 4 dólares Mas não é pra fubar Como eu não tô no lucro Eu vim de tudo, tá ligado? Mas se você quiser Você pode retirar Eu vou abrir, cara 12 dólares, cara Eu vou abrir Uma dessas daqui Não, vou abrir uma de 11 Cara, eu vou arriscar muito alto Mas muito alto mesmo Eu vou abrir uma caixa de 11 dólares, cara Eu vou arriscar bastante Vamos ver o que que vem pra gente, cara Parou na Neonora Meu Deus do céu 26 dólares Muito bom, rapaz Ainda valeu muito a pena arriscar Valeu muito Mas muito a pena mesmo, cara Muito top Deixa eu só limpar a minha memória RAM aqui Limpar a memória Beleza Mano, muito top, rapaziada 26 dólares Deixa eu executar aqui O aplicativo aqui Da memória RAM Top Mano, sobrou 55 centavos aqui pra gente Ou seja, profitamos com menos de 20 dólares, cara Tamo com 16 Vamos pra 26 Ou seja, profitamos 10 dólares, cara Saímos no lucro de 10 dólares Pro nosso inventário Muito top, velho Uma mag 7 Só pra finalizar Acho que eu vou vender Eu vou abrir umas banks, cara Vamos ver 27 centavos É, vou abrir mais banks Sabem que deve estar baratinho Já que o site está com 35% de desconto nas caixas Vou abrir uma bank 14 centavos, cara Dá pra abrir até 3 Vamos abrir 3, cara Vai sobrar 1 centavo pra gente ainda Vamos ver o que que vem É, cara Vem uma teca só Meteorito Ai, que pago Deu 3 centavos Dá pra abrir mais uma Deixa eu dar um reload aqui no site Pra gente não ficar lagando pra vocês No decorrer do vídeo Vamos abrir mais uma, cara Pronto, agora o site melhorou Caramba, agora Tava dando as travadas na coleta Tava renderizando o vídeo e tal Ó, uma SS Uma CZ, cara SSG CZ, cara De quantos centavos? 28 centavos Top Mano, dá pra abrir duas já Abri Pro 10 centavinho só Belezinha, cara Mas saímos no profit gigantesco, cara 1,26 dólares Foi uma Alpineo Lore, velho Então é isso aí, velho Dá pra aproveitar assim Com menos de 20 dólares Aqui no site E comente aqui embaixo, mano Qual valor que você quer que eu profite Vai botar, sei lá, 5 centavos Que não tem caixa de 5 centavos Aqui no site Mas A partir de 11 centavos Já tem caixa Então se você quiser ver Eu tentar profitar com 11 centavos Aqui até 1 dólar Ou algo assim A gente pode tentar, cara Então é isso, rapaz Já tinha o vídeo Vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui Mas como vocês sabem Mano, eu ia finalizar o vídeo Eu ia finalizar o vídeo Mas eu vou arriscar mais, cara Eu não sei porque eu vou arriscar Mas eu vou arriscar, cara Não façam isso, cara Arriscar o lucro Não façam isso É a mesma lógica Se tu ganhar na Mega Sena Tu aposta tudo de novo Pra tu tentar ganhar de novo Obviamente não Então não façam Ó, perdemos grana Tava com 26 Fomos pra 9 Perdemos grana Mas como eu sou Meio chato Eu vou arriscar de novo Eu vou arriscar de novo Tô bolado Só pensar na lógica Pô, se eu ganhar na Mega Sena Eu arrisco apostando tudo de novo Pra tentar ganhar de novo Obviamente não Mas eu vou arriscar BOOM Ah, moleque Arrisquei e ganhei, rapaziada Não recomendo fazer isso Mas pode ser que dê bom 48 dólares, rapaziada Muito, muito Top, velho Profitamos muito Sobrou 2 dólares 67 ainda pra gente Vou abrir uma Double Soft Só pra finalizar Muito top, velho Muito top 48 dólares AK-47 Frontside Mist Muito bom, cara Ainda de quebra Uma P250 Wing Shot, rapaziada Top 2,93 Profitamos ainda, cara Nice demais, velho Muito bom, rapaziada Começamos com 16 Saímos com 51 Mano Muito, muito top, velho Só pra vocês terem uma ideia Vou mostrar aqui pra vocês 16 vezes 3 dá 48 Ou seja Triplicamos o nosso dinheiro, velho Estamos com 51 dólares Vezes 3 dá 48, velho Top demais Já perdeu 16 mais 6, 32 Mais 16, 48 Saímos com 51 Ou seja Profit absurdo Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui E aí Tchau